E a gente vai levar agora uma música quase idômica chamada Urbânia Diga Adeus É uma história que vai assim, eu quero a minha aula e a gente tá aqui lá Leitura e harmonizadas O resto você me falou, que ela está bem, que não sente falta de mim O resto você me falou, que agora vai mais vontade de você, que não vai te ver O resto você me falou, que não dá pra mim, que não dá pra mim, que não dá pra mim Então, só que a lei está bem, que eu mereço muito, que eu não tenho tempo E que eu te enlouquei, que eu não vou te ver, que eu não vou te ver Se eu não me enlouquei, que eu não vou te ver Então, ela partiu, por que não me enlouquei Se ele quisesse cantar, eu não sei se ela não vai Tua gente que falou, que ela está bem, que não sente falta de mim Com sua vez de mal, já não vai mais gostar De viver o dia mais Que o bicho vai coletar na viva Ter o mar, que o bicho vai retomentar Que o bicho vai coletar De viver o dia mais Que o bicho vai coletar De viver o dia mais Ter o mar, que o bicho vai coletar Que o bicho vai te castar Embora do meu dia mais Que o bicho vai coletar Que o bicho vai coletar